Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Nessa videoaula daremos início a parte 5 do conjunto de aulas a respeito de substituição nucleofílica SN1 e SN2, no qual falaremos a respeito da estereoquímica envolvida no mecanismo de SN1. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje e vocês devem se lembrar que nas aulas anteriores falamos a respeito da estereoquímica envolvida no mecanismo de SN2, ou seja, quando nós temos um substrato quiral que reage por SN2, como vai ser a configuração desse produto formado? Então no mecanismo de SN2 nós temos o ataque do nucleófilo pelo lado oposto ao nosso grupo de partida e isso vai resultar numa inversão da configuração, ou seja, se o ataque ocorre pelo lado contrário, nós vamos produzir 100% de um enantiômeno que vai apresentar uma configuração invertida em relação à configuração do nosso substrato. Isso significa dizer que as reações de SN2 elas são estereoespecíficas, ou seja, elas formam 100% da mesma espécie química, do mesmo enantiômeno, apesar dele apresentar uma configuração invertida em relação ao nosso composto de partida. E o objetivo da nossa aula de hoje é responder a seguinte pergunta, será que a mesma coisa acontece quando nós temos uma reação de SN1? Então é isso que nós vamos verificar com mais detalhes a partir de agora. Algo que é bastante importante de nós observarmos é, para nós entendermos a estereoquímica de uma reação, nós precisamos entender com detalhes o mecanismo dessa reação, né? Então a maneira como os átomos vão se dispor no nosso produto está totalmente relacionado ao mecanismo da reação, tá? Uma coisa que é importante da gente lembrar, que eu falei para vocês na aula anterior, né? Para vocês se atentarem a isso. Quando nós temos uma reação de SN1, nós temos um substrato que apresenta um arranjo tetraédrico. Então a nossa molécula de partida, ela tem uma geometria tridimensional, uma geometria tetraédrica, porque o carbono está fazendo apenas ligações do tipo sigma. Porém, quando o carbocátion é formado na etapa lenta da reação, esse carbocátion, ele vai apresentar uma geometria trigonal plana. E o nucleófilo, ele não vai atacar o nosso substrato de partida, ele vai atacar o carbocátion, tá? Então isso é um ponto muito interessante. Nós partimos de uma geometria tridimensional tetraédrica para uma geometria que apresenta apenas duas dimensões, que é uma geometria trigonal plana. Então se essa geometria é plana, na realidade o nucleófilo, ele pode atacar o carbocátion em duas direções, na parte superior dessa estrutura ou na parte atrás dessa estrutura, na parte inferior dessa estrutura, tá? Então vamos entender um pouquinho a geometria do carbocátion, né? Então o carbocátion, ele apresenta uma geometria trigonal plana, ok? Então aqui eu tenho um formato semelhante a um triângulo, né? Uma molécula plana, não é tridimensional. E esse nucleófilo, ele pode atacar tanto pela parte aqui de cima dessa molécula, quanto pela parte de baixo dessa molécula. Então esse nucleófilo, ele pode atacar essa molécula nas duas direções. E qual vai ser a preferencial, né? Na realidade, a probabilidade dele atacar na parte de cima ou na parte de trás aqui dessa molécula é a mesma. Ele tem 50% de chances de atacar em cada uma dessas regiões da molécula, tá? Então vamos verificar aqui um exemplo de um mecanismo de SN1, no qual nós temos um composto quiral, tá? Então aqui nós temos essa estrutura, né? Então eu tenho um carbono terciário, um carbono impedido, portanto não reage por SN2, ok? E os grupos que estão ligados a esse carbono são todos diferentes, portanto é uma molécula que apresenta atividade óptica, ok? Se nós fizermos aqui, né, se nós dermos os números a esses grupos em termos de prioridade, o iodo é o que apresenta maior número atômico, então prioridade 1. Depois nós temos esse grupo, né, que é o grupo maior como prioridade 2 e esse como prioridade 3. Lembrando que a prioridade 4 é sempre o que vai ficar nessa região pontilhada. Se nós seguimos essa sequência dos números de prioridade, eles estão no sentido horário. Então isso significa que essa estrutura, né, é o enantiômero R, né, apresenta a configuração R, né? Se o iodo tivesse nessa região aqui, né, e esse outro grupo propila nessa outra região, nós teríamos o enantiômero S, ok? Então esse é o nosso enantiômero R, que representa um arranjo tetraédrico, ok? Quando essa ligação entre o carbono e o iodo se rompe, nós formamos um par iônico e o carbocátion que constitui esse par iônico vai apresentar um arranjo trigonal plano, né? Então essa é a nossa etapa lenta na nossa reação na qual o nucleófilo não participa, ele não influencia na etapa lenta da reação. O que que acontece de agora em diante? Uma vez que o carbocátion é formado, o nucleófilo vai ser atraído por esse carbocátion. E quando isso acontece, ele tem 50% de chances de atacar essa molécula nessa parte superior, quanto a outra parte, né, da estrutura da molécula. Então eu tenho uma molécula plana. Se essa molécula é plana, ela tem duas, né, digamos assim, dimensões. Então o nucleófilo, ele pode atacar nessas duas regiões diferentes. Se ele atacar do mesmo lado aonde estava o grupo de partida, né, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter a entrada do grupo OH- que é o nucleófilo no mesmo local aonde estava o iodo. E aí eu vou ter um arranjo tetraédrico com a mesma configuração do nosso grupo de partida. Ou seja, eu vou ter um arranjo com a configuração R. Porém, se o ataque for do lado contrário, nós vamos ter a entrada do grupo OH no lado contrário. E com isso nós vamos ter a inversão da configuração. Nós vamos ter a formação do enantiômeno com a configuração S. Como eu falei pra vocês, as chances deles atacarem, né, em cada um desses lados é exatamente a mesma. Então eu tenho 50% de chance de atacar numa dimensão e 50% de chances de atacar na outra dimensão. E com isso nós temos a formação de quantidades iguais dos dois enantiômenos. Do enantiômeno R com a configuração R e com a configuração S. Então, no caso do mecanismo de SN1, ele não apresenta uma estereoquímica específica. Ou seja, ele não forma 100% de um enantiômeno. Na realidade, ele forma o que nós chamamos de mistura racêmica. O que que é a mistura racêmica? É a mistura que apresenta quantidades iguais do par enantiomérico, né? De cada um dos enantiômenos que constitui esse par enantiomérico. E isso é bastante intrigante e importante da gente observar. Por quê? Se vocês lembrarem das aulas anteriores, nós falamos um pouco a respeito da atividade óptica, né? Dos compostos quirais. Então, nós temos uma estrutura enantiomérica que desvia a luz polarizada para a esquerda e uma outra estrutura que desvia a luz polarizada para a direita, que seria o seu enantiômero, né? Então, desse par enantiomérico, um deles desvia a luz polarizada para a esquerda e o outro desvia a luz polarizada para a direita. Porém, quando nós temos a mistura racêmica, esse efeito é anulado. Porque nós temos quantidades iguais dos dois enantiômenos. Então, enquanto um desvia para a esquerda, o outro desvia para a direita, nós temos a mistura desses dois. Esse efeito, na realidade, ele é anulado. E o que nós vemos é, se nós incidimos a luz polarizada para uma mistura racêmica, nós vamos observar que não há desvio de luz nem para a direita nem para a esquerda. Mas isso não significa que não exista atividade óptica. Pode ser que realmente não exista, que não seja um composto quiral, que você incidiu a luz polarizada. Mas pode ser também que você tenha a mistura racêmica. E a mistura racêmica, ela apresenta quantidades iguais dos dois enantiômenos, né? Isso acaba sendo um problema muito grande, né? Quando nós sintetizamos essas substâncias e formamos essas misturas de enantiômenos, porque esses enantiômenos, eles apresentam propriedades físicas, químicas semelhantes. Então, existe uma dificuldade muito grande de separá-los e também de identificá-los, porque, como eu disse, nós não vamos observar, nesse caso, o desvio da luz polarizada. Porém, existe um problema grande, né? Esses enantiômenos, eles apresentam propriedades biológicas diferentes. Ou seja, se eu estou sintetizando um fármaco, um medicamento, tá? Uma molécula que vai ter um efeito biológico, isso é bastante preocupante. Porque um enantiômeno, ele vai resultar em uma resposta biológica no organismo. E se eu mudar o posicionamento desses grupos, essa resposta biológica vai ser diferente. E, consequentemente, eu não vou ter o efeito desejado. E, muitas vezes, eu posso ter até algum efeito que não seja benéfico, né? Que é o caso, por exemplo, da talidomida. Então, essa mistura racêmica é algo bastante preocupante quando nós pensamos em propriedades biológicas dessas espécies, porque são diferentes. E também são difíceis de ser, né? São espécies químicas difíceis de ser identificadas e separadas. Porque apresentam propriedades físicas semelhantes. E as propriedades ópticas não são observadas, porque temos quantidades iguais. Então, enquanto o SN2 é um mecanismo que apresenta, né? Ele é uma estereoespecificidade, vamos dizer, né? Ou seja, eu tenho a inversão total da configuração. Eu obtenho 100% de um enantiômero de configuração invertida ao meu composto de partida. Mas eu obtenho 100% dele, né? Um grau de pureza elevado. Ou seja, ela é estereoespecífica, ok? SN1, eu tenho a obtenção de 50% de cada enantiômero. Ou seja, eu tenho a formação da mistura assêmica, né? E dependendo da utilização desses compostos produzidos, exige um maior cuidado e etapas de separação e identificação, tá? Então, o mecanismo de substituição, ele pode influenciar nas propriedades biológicas dos compostos que são produzidos. Porque dependendo do mecanismo que essa reação ocorrer, eu posso gerar enantiômeros diferentes do esperado, né? Então, quando é SN2, eu tenho a inversão dessa configuração, mas eu tenho a formação de 100% da mesma espécie, né? Do ponto de vista de quiralidade. E pelo mecanismo de SN1, nós temos a formação da mistura racêmica. Ou seja, eu vou ter quantidades iguais dos dois enantiômeros sendo formados, tá? Pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham dúvidas, deixem essas dúvidas na forma de comentários no nosso canal. Ou então, mandem por meio do endereço, thebestprofessor.quimica.gmail.com Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. É muito importante esse feedback de vocês, pra gente melhorar cada vez mais a qualidade das aulas do canal. E se você tem alguma sugestão de temas pra aulas futuras, deixem como comentário aí no canal. Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Então, finalizo essa aula com algumas referências e sugestões pra vocês. Que é o livro do McMurray, de Química Orgânica. E também o livro do Solomus, volume 1, de Química Orgânica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula.